Fico feliz pela receptividade da maioria. Para muitos que não me conhecem, eu sou de nacionalidade angolana, residente do Brasil. E eu trabalho com hip hop, com reggae, o raga, todas as vertentes. E é um imenso prazer estar aqui pela voz da receptividade. É um presente, primeiro pela receptividade do país que me deu aos penais. E eu trabalho com hip hop, com hip hop, com hip hop, com hip hop. E aí E aí O X da questão e vim com a arte marginal. É no regresso do meu compadre que eu me estresso. O X da questão e vim com a arte marginal. O X da questão e vim com a arte marginal. O X da questão e vim com a arte marginal. O X da questão e vim com a arte marginal. O X da questão e vim com a arte marginal. O X da questão e vim com a arte marginal. Vim com a arte marginal. O X da questão e vim com a arte marginal. O X da questão e vim com a arte marginal. O X da questão e vim com a arte marginal. O X da questão e vim com a arte marginal. O X da questão e vim com a arte marginal. O X da questão e vim com a arte marginal. O X da questão e vim com a arte marginal. O X da questão e vim com a arte marginal. O X da questão e vim com a arte marginal.